Eu quero compartilhar uma coisa muito legal com vocês, que aconteceu comigo Pra quem não me conhece, desde que eu aceitei Jesus, desde o comecinho mesmo Acho que no segundo ou terceiro ano, no segundo ano, eu já gostava muito de fazer evangelismo E eu ia pro sinal de trânsito, entregar folhetos Levava uma pessoa comigo, e sempre fui muito estendiada por essa coisa de ter que falar pras pessoas daquilo que eu tô vivendo Porque é muito bom, é muito bom, gente Existem tantas coisas em mim que eu achava que jamais poderiam ser arrancadas E o próprio Espírito Santo de Deus, ele tirou E eu me lembro de um dia que eu estava na porta de uma lanchonete Tinha saído de um culto muito abençoado E tinha ali, naquele lugar Ia passando um homem bêbado E aquele homem chegou até mim, na minha frente e disse Deixa eu cantar pra você E eu disse, não, deixa que eu canto pra você E eu comecei a cantar pra ele Um trechinho de um hindo que fala assim Quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para mim Nada de ficar sofrendo angústia e dor Nesse seu complexo inferior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar Do valor que você tem Eu venho falar Do valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo se move em você Até congepidos Inesprevíveis Inesprevíveis Aí você pode não perceber Que pra ele é algo importante você Por isso levante e cante Exalte aos milhares Você tem o valor O Espírito Santo se move em você Você tem o valor O Espírito Santo se move em você Eu quero que uma análise Que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para mim Nada de ficar sofrendo angústia e dor Mesmo seu complexo inferior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar Do valor que você tem Eu venho falar Eu venho falar Do valor que você tem Ele está em você E o Espírito Santo se move em você Até congepidos Inesprevíveis Inesprevíveis Ele quer te curar De todo o calmo Ele quer te curar De toda a marca Ele quer te curar De toda a rejeição Ele quer te curar Ele quer te limpar Ele quer Ele quer Ele quer Ele vai Ele vai Ele vai Ele vai Ele quer 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 Amor Amor Você tem Amor Você tem Amor Você tem Você tem Amor 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 Hoje, só pra te fazer não enxergar mais os dons que Deus te deu, a preciosidade que você é. Mas hoje Deus vai fazer cair por terra toda a escama nos teus olhos. Em nome de Jesus, seja curada, seja curada, seja restaurada. Recebe a cura, recebe a restauração. Recebe, 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 recebe o novo coração. Recebe, recebe o novo coração do Pai. Você é filha amada, amada e querida. Aleluia! Recebe o abraço do Pai nessa parte. E quando eu tava cantando pra aquele homem, dizendo pra ele, Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Ele começou a chorar. Quando eu terminei de cantar. E ele disse, moça, Lá atrás, Eu ganhei um prato de comida, Mas o que eu precisava mesmo, Era que alguém cantasse pra mim, Uma canção. Glória a Deus! Mas não é qualquer canção, É algo profético, Porque é ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Porque ele sabia que você precisava, Desse mimo hoje. Ele sabia que você precisava, Desse carinho hoje. Ele sabia que você precisava, Desse abraço hoje. Sabe o que acontece? Tá cheio de gente, Que até tem tudo, Que está farto, Das coisas da terra. Mas a maior necessidade, Do homem, É espiritual. Você tem fome, De Deus. E ainda que você tenha muitos recursos, Ainda que você tenha o que comer, Todos os dias. Ainda que você se alimente, Nessa terra. Ainda que você se sacie, Das coisas da terra. Ainda vai te faltar, Algo. É a presença dele. É a presença dele. É a unção dele. Que cura, Que instaura, Que transforma, Que refrigera a alma. É a presença dele. É a presença dele. Recebe dessa presença agora. Recebe dessa presença agora. Recebe dessa presença agora. Que te alimenta, Que te sacia de verdade. Recebe dessa presença, Que te fará ter aversão ao pecado. Que te fará ter aversão ao cativeiro espiritual. Ele tem da sua presença para liberar sobre a tua vida nessa tarde, nesse lugar. Ele tem da sua presença. Ele tem da sua presença para liberar sobre nós. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Começa a liberar, Senhor. Começa a liberar, Senhor. Começa a liberar, Senhor. Como chuva, Seróide. Como chuva temporal. Nesta terra, Certa agora. Tua presença. Agora, Agora. Vai liberando, Senhor. Vai liberando, Senhor. Vai liberando, Deus. Invade esta rodoviária do plano piloto agora. Vai liberando a tua presença agora. Sobre essa pessoa que perdeu a esperança. Sobre essa pessoa que está morta espiritualmente agora. Recebe vida. Recebe vida. Você que está aqui, Recebe vida. Recebe vida.